Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de pão, me entrego a quem merece ousar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de pão, me entrego a quem merece ousar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola a pé dele ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pesar, mas já vão me dar Quando as minhas pernas não podem aguentar Levar meu corpo junto com meu sambar O meu anel de vambar, entregar quem merece andar Eu vou ficar no meio do povo espinhando Minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer, não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer, não deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer, não deixa o samba morrer Obrigado.